Arô, Jerusa! Jerusa, nem te encontro, Jerusa! O crento passou numa loja, menina Comprou um monte de calcinha Cada calcinha pequenininha, menina Essas calcinhas, menina Acho que vai tá tudo no rabo, ó Cada calcinha pequena, o crento tá um tarado, viu? Jerusa, eu vou ficar vendo essas calcinhas aqui agora E depois eu te ligo, tá? Acabou de chegar as calcinhas, eu vou ver Porque o crento já quer que eu use uma hoje, menina O crento tá muito tarado, ai meu Deus